O coleguinha meu falou, olha, vó, ele que faz o pica-pau, eu falei, mas você vai estudar pra ser, não vai ser vagabundo não, né? Sério? Eu posso abrir aqui com o tema, assim, quais são as, os maiores, as lendas, assim, de como fazer dublagem, como são os dubladores? Lendas que vocês escutam, lendas urbanas, assim, lenda urbana sobre dubladores ou sobre dublagem. A maior lenda urbana é, você faz dublação? Dublação? Hoje em dia, devo dizer que bastante gente sabe o que é dublagem. Ou você é dublê. É, ou você é dublê, mas muita gente fala, você faz dublação? Você é dublê? Sério, confundiram. Mas a lenda urbana mesmo, tipo, a lenda urbana, é dizer, olha, eu tenho uma voz muito bonita. Ah, bom, isso aí, né? Me disseram que eu deveria fazer dublagem, o que você acha? Eu falo, acho que você pode falar natural. Tudo bem, eu também consigo falar assim, é bonito, eu acho bonito também. Mas não fala normal, fala normal, porque a melhor coisa é na atualidade. O cara acorda o bom de boca, vira o pão do boca. É, tem também aquela coisa da panela. É. Que se fala, eu acho que até... Essa lenda urbana? Eu acho que ela não foi lenda urbana. Antigamente, nenhuma profissão, cara. Então, eu acho que antigamente era mais fechado, mas não porque, ai, que meio fechado. É porque era difícil saber onde que tem isso de dublagem, quem são, como é que chega. Era difícil, você tinha que conhecer alguém. Não tinha internet. Exatamente. E tinha um volume de trabalho muito menor. Sim, e tem outro lado da história também, que a gente tem que entender que, graças às redes sociais, hoje em dia esse trabalho é valorizado, bem visto, bem quisto. Eu acho que só isso aí, graças às redes sociais. Porque, na verdade, assim, a profissão de ator já, quando eu comecei lá, criança, já não era uma coisa bem vista e ponto. Isso eu lembro. Se fosse dublagem, teatro, televisão, cinema. Coisa de vagabundo, né? Sim, eu lembro, né? Isso aconteceu onde eu morava. Um coleguinha meu falou, olha, vó, ele que faz o pica-pau. Eu falei, mas você vai estudar pra ser, não vai ser vagabundo, não, né? Sério? É, mas, cara, assim, era uma senhora. A noção da sinceridade daquela senhora, da visão daquela senhora de mundo. Quer dizer, fazer o que eu fazia era coisa de vagabundo. Então, assim, tem tudo isso. Nem todo mundo estava disposto, porque, assim, o pai e a mãe vão dizer, não, você vai estudar pra ser alguém. Isso não é profissão. Isso é um bico. Eu me formei em direito com medo de que não desse certo. Foi, vou garantir. Tem uma garantia, né? É, porque é uma profissão instável, é de ator. É uma profissão instável. Você não vai ter trabalho sempre. E aí é que tá, se você conseguir furar esse bloqueio da tal panela, que é o que que eu... Cara, eu só trabalho, realmente, eu trabalho com o que eu gosto. E o que eu gosto aí, no meu caso, que as pessoas falam assim, que isso é meio estranho. Mas eu sou mesmo, porque eu não trabalho com quem eu gosto como gente, como pessoa. Tem gente que eu gosto de tomar cerveja, mas eu não trabalho. E tem gente que eu não falo, e eu trabalho. E eu escalo pra trabalhar comigo. Porque eu acho um profissional excelente. E trato com o maior carinho, porque eu não vou tratar a pessoa friamente. No trabalho, eu falo como se fosse a pessoa mais próxima da minha vida. Aqui você tá me tratando bem. É, porque a gente tá trabalhando. A gente tá recebendo, né? É, aqueles 50 mil que eu ganhei da outra vez que eu estive aqui, você falou que dessa vez você paga 60. É. Mas isso a gente discute fora também. Tá bom, tá bom, fechou. Então, tem essa coisa, né? De você se juntar com as pessoas que você gosta. Sem dúvida, claro. E que fazem bem aquilo que você quer. E eu acho que isso é fundamental em qualquer profissão. Eu acho que vocês acharem muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.